Estamos de volta e agora vamos falar um pouco de Copa do Mundo, Copa do Mundo que teve hoje a classificação, a Rússia já confirmando a classificação e também a equipe do Uruguai já garantido para a segunda fase da Copa do Mundo, a Espanha vencendo seu jogo com o gol do Diego Costa, a Espanha fez 1x0 no Irã, o Diego Costa Brasileiro naturalizado espanhol e Portugal fazendo 1x0 no Marrocos com mais um gol dele, o chamado CR7, o Cristiano Ronaldo, que já está com 4 gols em 2 jogos, Carol como é que tu analisas esse começo de Copa do Mundo, já tivemos ontem o fechamento da primeira rodada e desde hoje pela manhã o começo da segunda rodada com duas equipes já classificadas? Eu, de algumas partes eu já esperava, outras eu me surpreendi, a equipe da Rússia é uma que me surpreendeu porque estava 9 meses sem vencer e aí chegou na Copa já fazendo vários gols e vencendo, então eles estão ali em primeira colocação, mesmo número de pontos do Uruguai, porém com saldo de gols bem acima, não sei porque tem gente que está torcendo para o Uruguai ficar em primeiro colocado, eles já estão fazendo as contas quantos gols tem que fazer contra a Rússia no próximo jogo, mas enfim né, os dois já estão classificados no grupo A, eu acredito que tem várias equipes sim que estão surpreendendo positivamente e outras que deixou desejar, por exemplo o Egito, tinha gente que pelo Salala, ah não, eles vão ir, acabaram deixando desejar, mas a Copa do Mundo é isso né, surpreende, eles não estão lá à toa, as seleções são muito boas, algumas melhores que as outras obviamente, mas são seleções que estão em um campeonato mundial e acredito que o Brasil possa surpreender de novo na sexta-feira, espero que positivamente dessa vez, os noticiários já estão falando que o Neymar está bem, melhor do que no último jogo, ele fez fisioterapia, ele já comentou que ele está bem do pé dele, e ele cortou o cabelo, então não vai ser tanto o assunto, mas o Tite ele optou por manter a equipe, porque teve um amistoso do Brasil com a Áustria e o Brasil venceu por 3 a 0, e eles acreditam que esse time da Áustria é bem semelhante com o time da Costa Rica, tecnicamente falando, então ele vai manter mais ou menos a mesma estratégia de jogo que eles usaram naquele amistoso para jogar contra a Costa Rica na sexta-feira, então Tite é um excelente técnico, professor né, como eles chamam, então acho que a gente pode dar esse crédito né, para eles e esperar que na sexta-feira eles tragam os gols, aquela emoção da Copa do Mundo, de Brasil. Até porque Carol, digamos, o Brasil no empate contra a Suíça, a Suíça do outro lado também em 21 jogos, perdeu apenas um jogo, vem de uma excelente eliminatória de Copa do Mundo, uma excelente preparação, então acredito que está em aberto nesse grupo, Brasil, Suíça, a própria Sérvia também correndo por fora, a Sérvia que ganhou da Costa Rica na primeira rodada, o Brasil tem tudo para confirmar seu favoritismo e seguir adiante. Mas Marcos, como é que você vê, não falando agora de Copa do Mundo, mas uma retomada de antigos projetos junto do Esporte Clube Novo Hamburgo, entre eles o Noia na escola, temos até uma camisa aqui né Marcos? É verdade, esse é um projeto que já tinha dentro do Esporte Clube Novo Hamburgo e foi resgatado pela equipe de comunicação e de marketing agora, na realidade assim, nós precisamos ter torcedores, a equipe precisa ter torcedores, nós sabemos que o Esporte Clube Novo Hamburgo tem 900 torcedores e o Grêmio em Novo Hamburgo tem 4 mil, então nós temos essa diferença, quando alguém chega aos seus 15 anos, 16 anos, ele já tem o seu clube do coração já, ele não vai buscar o seu clube do coração, o Noia nas escolas vem justamente para isso, nós queremos trazer as escolas para dentro do estádio do VAR, para que se conte a história dos seus 107 anos, que essas crianças possam sentir o Esporte Clube Novo Hamburgo através da sua galeria, ver os troféus, ver as suas conquistas, visitar o estádio, pisar dentro do campo, acho que isso é importante, e conhecendo a história do Esporte Clube Novo Hamburgo, não tem como não se apaixonar por essa história, então a gente precisa fazer isso. Um dos pilares é trazer as crianças para dentro do estádio, o outro é também o Esporte Clube Novo Hamburgo, ir até as escolas, então a gente começa essa primeira fase com algumas escolas e desenvolve junto com a Prefeitura Municipal, nas escolas municipais e depois as estaduais também, de levar o Esporte Clube Novo Hamburgo dentro do projeto, para dentro das escolas. As escolas que visitaram o Esporte Clube Novo Hamburgo, que foram lá receber uma camiseta, que a gente quer justamente isso, que além de você vir até o estádio, que você leve algo do Esporte Clube Novo Hamburgo, que você possa chegar e dizer, não, eu tenho uma camiseta, eu recebi algo, e isso se torna mais marcante, e fica mais... Familiar, digamos. É, se torna, tu efetiva mais, a gente fala no branding da marca. Trabalho formiguinha. Isso, quando a gente fala do branding da marca, tu precisa ter algo daquela marca, que é uma marca, no Esporte Clube Novo Hamburgo, que é uma marca, né, então tu precisa levar algo contigo que tu possa lembrar e que tu possa ter isso em mente ali. Fica coisa mais física, né, tu não fica tão lúdico e tão intangível e tu passa mais para ter aquilo. E daí tu pode dizer assim, não, eu tenho... Esses meninos vão dizer, eu tenho uma camiseta do Esporte Clube Novo Hamburgo. Pode fazer eles vestirem a camiseta literalmente. Exatamente, é o que acontece no dia. As meninas lá, as meninas quando recebem a camiseta, eles têm que vestir ela e andar por lá, então eles vivem assim. Vou pedir então um favor para o Marcos mostrar a camisa aí para o teu inspetor. Alex, consegue aproximar aqui a camisa do projeto Noia na Escola e o Alex, o Pedro... Essa é uma camisa que a gente faz lá e todos que nos visitam lá, as crianças programando nas escolas vão receber essa camisa que é o Noia nas Escolas. Muito bonito. Está aqui o escudo do Campeão Gaúcho 2017, né, e eu digo para vocês que esse título é da cidade de Novo Hamburgo, é de vocês, e a gente quer compartilhar junto isso aí para ficar na história. E se tem ideia de fazer isso com escolas das cidades vizinhas também futuramente? Eu acho que sim, porque se nós olharmos, nós temos praticamente 80 escolas aqui dentro da cidade de Novo Hamburgo, da rede municipal. Nós temos mais ou menos 25 mil alunos, então se nós falarmos em fazer o projeto na cidade de Novo Hamburgo, nós vamos ter trabalho para bastante tempo, né, e oxalá, Carol, a gente consiga realmente colocar 25 mil camisetas. Eu tenho certeza que daí nós vamos ter essa torcida muito mais inflamada, né, e alguns projetos dentro depois também, que o clube também desenvolve, de receber isso em dia de jogos, trabalhar isso. A gente sabe que a maioria dos jogos são à noite, então dificulta um pouco, mas nós vamos trabalhar bastante para trazer essas crianças e esses jovens para dentro do estádio e vibrar junto com a equipe lá. Nota 10. Isso é uma retomada, né, Marcos? Porque eu me recordo que há dois anos atrás o Novo Hamburgo já tinha esse projeto. Exatamente. Novo Hamburgo, noia na escola, inclusive os alunos de algumas escolas municipais frequentando os jogos do Estádio do Vale na Copa da Federação durante o segundo semestre. É isso aí, exatamente. O projeto ele já tinha e está sendo retomado agora para a nossa equipe. A Elinice, que é a nossa responsável pela comunicação, coordena esse projeto junto com o Marcos, com o Paraim e os seus outros soldados lá. E tenho certeza que é um caminho e a gente opta isso, né, e foi muito bacana de ver que é uma situação assim, ele está só no início ainda. E nós recebemos uma visita agora há poucos dias lá de uma pessoa e ele disse Ah, legal esse projeto, noia na escola. Eu posso trazer um grupo de idosos também para conhecer e vocês contarem a história? Eu digo, nossa, vai ser uma alegria para isso. Então, tu vê, é uma semente que começa a disseminar, né. Tem muitas pessoas ainda que viveram tempos que nós não. E eu tenho certeza que eles vão gostar muito de reviver a história e contribuir com seus apoimentos para aumentar essa história do esporte com o Novo Hamburgo. Que legal. E, Carol, como é que você vê a questão aí dos outros grupos aí da Copa do Mundo? Na tua opinião, tem algum favoritismo? As outras seleções, a Inglaterra, seleções tradicionais, a própria Argentina. Como é que tu enxerga os outros grupos da Copa? Tu analisaste antes, em primeiro momento, o grupo da Rússia, o grupo do Uruguai e também o grupo da seleção brasileira. Depois, Daniel, eu vou fazer uma pergunta para a Carol para provocar ela também, tá, da seleção. Depois eu quero ver. Olha, eu gosto muito de Portugal. Portugal, Espanha, são times fortes, a Inglaterra, com certeza. Mas eu gosto, sabe o que eu gosto mais? Eu acho que favoritismos podem nos surpreender, né. A própria seleção brasileira é uma favorita que às vezes surpreende. Mas eu acho legal as equipes que não são faladas, não são tidas como favoritas e chegam lá e surpreendem. Então, assim, por isso que eu cito bastante a Rússia, não só porque eles estão nos recebendo lá, mas porque não era de se esperar que eles tivessem o resultado que eles estão tendo, o desempenho, o saldo de gols que eles já têm, com poucas partidas. Então, eu tenho acompanhado todos os jogos, mas as que eu mais gosto de assistir é o que tem Espanha, Portugal, Uruguai e, claro, Brasil. Um grande número de gols, inclusive. Marcos, para finalizar a nossa entrevista de hoje aqui no Esporte na TV, tu sabe como é que é o programa ao vivo, o tempo corre. Nós falamos antes do programa começar a parceria do Novo Hamburgo com o Grêmio. Teremos jogos do Sub-23, do Brasileirão de Aspirantes, aqui no Estádio do Vale. E também aquele teu recado final para o telespectador da Vale TV, aquilo que eu não te perguntei, tudo contigo aí. Beleza, então a gente, o Esporte no Novo Hamburgo fecha essa parceria com o Grêmio e o Futebol Porto Alegrense. Nas próximas semanas a gente terá o jogo dos aspirantes aqui, 23, que é aquilo que a gente falou no início, de trabalhar já desde a base e termos o crescimento, a ascendência ao profissional. Na terça-feira teremos jogo. Isso, na terça-feira, 18h30, tá? 18h30 no Estádio do Vale, Grêmio e Chapecoense. No dia 11 de julho, o pessoal já pode colocar na agenda que é o Grêmio Internacional, que terá a Grenal aqui. E quando a gente fala em negócios do esporte com o Novo Hamburgo, isso é uma ferramenta de negócio. A equipe do Grêmio vem, ela vai fazer sua concentração na cidade, vai usar a rede hoteleira da cidade, vai usar os restaurantes da cidade, vai se movimentar por dentro da cidade com o seu ônibus. Então, isso gera esse negócio que o esporte que a gente fala, que ele transcende ao Estádio do Vale e tal. Então, a gente convida e o associado do esporte com o Novo Hamburgo terá os mesmos direitos que o associado do Grêmio, um ingresso com preço muito especial para o associado do esporte com o Novo Hamburgo. E a gente espera todos lá, realmente, para acompanhar esse futebol, que já é período de Copa do Mundo, 18h30 não terá jogo da Copa do Mundo. Então, é uma oportunidade de vir até o Estádio do Vale e acompanhar, torcer por um bom futebol. O nosso muito obrigado, então, ao gestor executivo do Esporte Clube Novo Hamburgo, Marcos Box. Sucesso junto ao Anilado. Obrigado. E, em 30 segundos, o recado da Carol. Não, eu só gostaria de agradecer a todos os telespectadores. A gente tem a transmissão no Facebook, no aplicativo e no canal 14 da NET. Então, compartilhem quem está olhando nas redes sociais. É transmitido para outros países, inclusive. Tem gente de outros países que nos assiste. Então, para continuarem ligados aí na gente. Ok. Então, obrigado, então, a Carol. Sempre trazendo ricas informações do esporte aqui dentro do programa Esporte na TV. O programa de hoje vai ficando por aqui, retomando ao vivo nesta quinta-feira, a partir das 19h30, sob o comando dele, o Jairo Cuba, com a repercussão dos Jogos da Copa e também para falar de automobilismo, ao lado do Del Moraes Júnior. A você de casa, mais uma vez, o nosso muito obrigado e fica o convite. Permaneça com a programação da Vale TV. Legenda Adriana Zanotto